Oi pessoal, trago pra vocês mais um vídeo e esse vídeo é de uma encomenda que eu tive que é o de um porta-jaleco sendo que eu não fiz só um porta-jaleco aqui é onde a pessoa coloca o jaleco eu fiz também com um bolsinho, é isso mesmo que o bolsinho a pessoa pode estar colocando um estetoscópio ou algum outro acessório a mais e o bom desse porta-jaleco é que o tecido que eu fiz é um tecido bem resistente e de fácil higienização porque esse tecido é de PVC impermeável